Ah, droga. Alô? Ah não, meu irmão. De novo esse vídeo nojento, velho. Falando de cocô, de peido. Porra, por que tanto quer que eu faça vídeo assim, mano? Que nojo, que nojo, velho. Aí a galera depois fica postando no Instagram, olha que conteúdo horrível, fica fazendo vídeo de cocô. E aí eu tenho que ficar o quê? Eu tenho que ficar aturando essa tropinha. Não, eu sei, eu sei. Tem que ser esperto, não sei, chamar atenção na Thumb, é claro. Galerinha gosta, diverte, né? É, é isso que importa, né? Tem que se divertir, tem que dar risada. Desde que não ofenda ninguém, tá tudo bem. Tá certo então. Vamos gravar essa parada então. Valeu, valeu, tchau. Valeu, tamo junto. Ai, ai. Fala galera, brinque presente. Parece que hoje vai dar treta. Tchau, tchau. Bebe Araña, tudo isso é muito legal! Eu também gostei, Bebe Sonic, eu tava embrasado cantando ela, cara! Mas olha só, hoje a minha mãe falou que vai fazer um jantar, cara! E você sabe o que o jantar aqui é? Peraí, Bebe! Adoro! Ai, que nojo, cara! Puts, grilles! O que você falou? Puts, grilles! Olha lá, hein! Cara, mas eu comi uma botadela hoje de manhã, que não me fez muito... Ah, vou sair daqui! Sai da fora daqui, peidão, 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 peidão! Caraca, eu não ficaria perto de alguém nojento assim também não, velho! Eu acho que o Sonic tá certo! Sai peidão, sai peidão, sai peidão, sai peidão! Figas, 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 figas! Não vai peidar aqui! Olha só, hein! Não vem com esse bumbum granado aí! Mas olha só, a culpa não é minha, cara! Eu fui comer a botadela estragada hoje de manhã, cara! Deu nisso, velho! Ah! Não! Você é muito peidoeira! Eu vou sair daqui! Quer saber? Pernas pra que eu te quero! Uhul! Em pleno dos... Eu tô gastando! Uhul! Yes! Eu consigo fazer manobras e pular e dar mortal! Oh, oh, oh! Sai da frente e peste! Papai! Pronto! Acabei de chegar com o carregamento aqui de mortadelas! É, filho, ó! Essas mortadelas vão vencer em dois dias e eu não quero que você coma elas, hein! Porque elas te dão gases! Papai, mas eu já tô todo... Ai, que nojo, garoto! Sai de perto de mim! Seu peidoeiro! Sai, 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 sai! Três metros de distância! Parece que você tá na época da pandemia, papai! Não, não, não! Três metros de distanciamento social! Você é uma bomba nuclear, bebê! Ai, não, droga! E agora, papai? É melhor a gente fazer isso com as mortadelas, ó! Não! Olha o que você fez com o meu caminhão! Ai, melhor não funcionar antes que o papai venha atrás de mim! Volta aqui! Vou ter que pegar esse carro aqui porque o papai não me pegou! Seu peixe! Volta aqui! Volta aqui, garoto! Meu Deus do céu! Fugir, fugir do papai! Tá, quer saber? Eu cansei de fugir das pessoas! Agora eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou assumir a minha responsabilidade e peidar em todo mundo! Yes! Nossa, mas que falta de educação! Além de falta de... Toma! Além de falta de educação, ele é porco! Arro puro! Caramba! Eu tô longe daquele peidão! E aqui eu posso ter arro puro! Ninguém vai tirar o meu arro puro! Ah, ele é um danado! Ele tá achando que vai ficar fácil assim! Eu tô... Ah! Ele não pode me ouvir! Calma, calma, calma! Eu achei que era gases de alguém! Mas aqui tem arro puro! Já sei! Agora eu vou chegar atrás dele e eu vou simplesmente dar o maior peidão! Ah, legal! Vou vir aqui, calma aí! Ele não percebeu! Vou virar! Eu vou me preparar! E... Ah! 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 Bem feito, bebê Sonic! Yes! Você ficou todo cagado de pedo! Ah, seu nojento! Ai, que nojo! Ai, meu nariz tá doendo! Duvido chegar perto de mim, duvido! Ah! 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 Agora eu vou poder dar um cagão aqui! Vai o quê? Por que a porta tá trancada? E por que tem esse carro que não deixa eu sair pela janela? Essa porcaria! Cara, por que a gente tá preso no banheiro? Ah! Ah! Que nojo! Ah! Ai! Eu não tô me aguentando! Não, não, não! Ah! 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 Que nojo! Você pegou na minha cara! Ah! Eu tô com a ideia! Ah! Eu vou fugir daqui! Não! Legal! Bebê Sonic é um otário! Ah! Que droga! Ninguém na escola quer ficar do meu lado só porque eu fedo a cocô! Ah! Isso é bullying! Aí, galera! Bora brincar de pica e pega! Não, cara! Ninguém quer estar perto de vocês porque você fede a peido! Ah! Não! Não! Seus repetentes malditos! Eu odeio vocês! Eu odeio vocês! Eu odeio! Não faz isso com eles! Eu odeio vocês! Eu odeio vocês! Seus repetentes sacos! Ah! É, galera! Parece que ele não consegue ter amigos porque ele tá peidando demais e ele vai ter que tomar algum remedinho porque esses gases estão ridículos! E eu odeio gravar esse tipo de vídeo porque é cringe pra caraca! Sonic! Eu tô de saco cheio, cara! Eu tô sofrendo muito preconceito só porque eu perdo! E eu perdi em você! E eu não quero mais fazer isso! Tchau, otário! Yes! Ai, mas quer saber? Galera, olha quem tá ali na frente! Parece que é o Venom, o arqui-inimigo do Homem-Aranha! Será que ele consegue ajudar o Bebê-Aranha a parar de peidar por aí? Ai, quer saber de uma coisa? Aí, Venom! Por favor, cara! Me ajuda, cara! Por favor! Eu não quero mais ficar peidando pra lá e pra cá! E eu quero ficar tranquilo na boa, cara! Venom? Eu posso te ajudar! Tem um epoclér e um eno! Toma aqui! Ah, valeu, seu Venom! Deixa eu usar aqui! Yes! Agora eu estou curado! Eu não vou mais peidar por aí! Uhul! Galera, curamos a doença do Bebê-Aranha! Agora ele não peida tanto assim, né? Ele é peido normal que as pessoas peidam por aí! Mano, enfim... Opa! Alô? Não, já acabei! Já gravei aqui já tudo! Sim, não, ele peidou pra caramba aqui! Super nojento e muito cringe o vídeo! Não! Beleza! Quem não deixar o like vai ficar peidando igual maluco! É melhor vocês deixarem o like então, galera! Valeu!